Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Kaldur, como sempre, sou o humilde anfitrião pra esse vídeo e nós somos o Pencleave Games, belezinha? Beleza, ó, vamos direto ao assunto aí, cara. Seguinte, meu irmão, o Razel, o cara que, tipo, o meu brother aqui que trabalha com nós, mano, ele é o cara das estatísticas, tá ligado? E ele me falou o seguinte, ele me falou que 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Então, galera, eu vou pedir pra você, ó, antes que eu fique nervoso, se eu ficar bravo, já sabe, né, meu cara? Então, dá um, dá um joia e se inscreve no canal aí, quebra o gralho pra nós, que daí você não perde o conteúdo esgurmitado aí de sempre, certo? Aquela, 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 hum, gourmet, esgurmitê, tá ligado? Então, vamos comigo, hoje eu vou falar sobre o Redemir Prime e como que você vai esgurmitar as criancinhas, beleza? Como que você vai arregaçar no Warframe, se você joga no Warframe, pegue o Redemir, vamos lá. Bem, meus caras, vamos direto ao ponto, vamos direto ao ponto que eu sei o que vocês querem. Primeira coisa, Redemir Prime, meu caro, o que é um Redemir Prime? Ele é basicamente uma espada que dá tiro, ela é uma espada que dá tiro, beleza? E eu vou falar pra você que o tiro é muito mais violento do que a espada, se é que você não entende. Bem, basicamente, cara, você tem uma escopeta que pega longe, razoavelmente longe, com munição infinita e muito dano. Muito dano, cara, por quê? Porque ela é uma arma melee e ela usa mods melee, cara. Ou seja, cara, puta merda, mano, chance de crítico gigante, dano gigante e você nunca vai precisar recarregar, cara. Não, mano, é uma das armas mais OP que eu já vi de todos os tempos e eu tô começando a usar ela agora, velho, porque você quer deitar a Edolão num tiro só? Então bora, velho, essa não é a build de deitar a Edolão num só, mas essa aqui é a mais... Ah, tem de tudo aqui, tem de tudo nessa churumela. Bem, vamos lá. Primeiramente, meu caro, se liga na postura. Postura, isso, senta direito, retinho, pá. Postura que você vai usar é Hynon, é tipo, veio direto do Overwatch, tá ligado? It's Hynon, my friend. Essa aqui que eu tô usando, tem duas, tem bullet dance, tem a dancinha das balas e tem a Hynon. Os dois são bons, veja qual te interessa mais, tá? Pra você... Esse é um playstyle, certo? Tipo assim, ah, eu gosto mais de jogar com essa, eu gosto mais de jogar com a outra. Tipo, vê qual que você gosta mais. Vambora. Bem, meus caras, eu uso os mods Umbra. Os mods Umbra, e como você pode ver aí, eles não estão upados no talo, beleza? Eles não estão upados no talo, mas você pode upar eles no talo, colocar forma e deixar, ó. Chuchu, beleza, como diria o Serginho Groisman. Mas então, ó, são esses dois aí. Sacrificial Steel e Sacrificial Pressure, beleza? Um dá mais chance de crítico. E olha só, dá mais chance de crítico, cara. E duas vezes mais... Dá mais duas vezes a chance de crítico pra ataque pesado. E adivinha como que você vai lutar com a arma da Redemir? Sim, cara, você vai dar ataque pesado, porque o ataque pesado dá tiro. E dá muito tiro. E dá muito dano, mano. Ou seja, você vai focar no ataque pesado. Bem-vindo a build de ataque pesado das armas, certo? É one shot, one kill. Se liga. O Pressure, mano, ele é básico, velho. Ele só dá mais dano corpo a corpo. Ponto, mano. Ele dá mais dano corpo a corpo e é nóis, tá ligado? Essa é uma arma corpo a corpo. E ela dá dano corpo a corpo mesmo que você dê dano à distância. Vai saber, né, né? Próximo, meu caro, é o dano corpo a corpo, certo? Mas 120% dano corpo a corpo no ataque pesado, mano. Lembra que eu falei que você vai usar o ataque pesado? Mano, você vai usar o ataque pesado o tempo todo, cara. O tempo todo nessa build. Você pode dar ataque leve? Pode, pra você trocar a velocidade de ataque. Opa, engasguei. Mas olha só. Você ganha mais 60% de velocidade de ataque com ataque carregado. Ou seja, você não vai demorar pra atirar, mano. Você vai atirar muito rápido. Muito rápido e vai dar muito dano. Se liga aí. Vamos pro carro. Ó, esse aqui tá... Quero dizer pra você, cara, que esse Berserk é um mod muito bom. Mas ele tá aberto a discussões aí, galera. O que vocês acham? Você acha que eu tô usando aqui esse Berserker? Será que é uma boa? Será que não é? Bem, eu foquei numa build mais genérica. Que você pode usar pra matar de tudo, certo? Não só idolão. Você pode usar pra matar chefes. Você também pode usar pra você bater nos bichos na fase e tudo mais, né? Controle... Não, fica esperto. Isso aqui não é aquela fufocada pra dar o maior dano com um tiro, certo? Ela dá muito dano. Mas ela também faz outras coisas. Se liga. Ela te dá mais 30% de velocidade de ataque quando você acerta com crítico. E... Eu não sei se você viu a build, mas quando você dá um ataque forte, o que que dá? Uns 200 milhões de pontos de chance de ataque de dano crítico? Hum... Então, cara. Você acertou uma, cara. Você vai começar a acertar mais rápido. É... É... Bem, meus nobres. Spoiled Strike. Spoiled Strike, meu cara. Mas, simplesmente, mais 100% de dano com menor velocidade de ataque. Você viu que, na soma das paradas, você vai ficar com velocidade de ataque mais alta, né? Aí entra o Berserker, não é mesmo, meu nobre? Aí entra os Berserker. E... Outras... Os outros mods que vão aumentar a sua velocidade de ataque e aumentar o seu dano pesado, cara. Puta merda, mano. Ou, na moral. Killing Blow ali, ó. Mano, você tá com muito mais ataque, mesmo com essa penalidade. E você tem mais um trocentalhada de dano... De dano base, velho. É muito dano, mano. É muito dano. Bem, os próximos são Fever Strike e Shocking Touch, pra você colocar vírus e elétrico pra dar dano corrosivo. Eu prefiro dano corrosivo, porque a maior parte dos bichos tem armadura pesadona, tá ligado? Isso aí você pode mudar, de acordo com... Se você quiser fazer, especialmente pra matar algum tipo de inimigo que tenha mais escudo, alguma coisa assim. Mas, na minha concepção, esses dois aqui são muito bons, mesmo pra qualquer tipo de monstro. Principalmente se você for batendo um idolão, né? E o idolão também dá os danos. Na verdade, ele toma mais de radioativo, não é mesmo? Mas, ó, eu achei essas duas, essas aqui, muito bons. Você pode mudar de acordo com o tipo de dano que você quer causar. Belezinha? Belezinha. Muito bem, meu nobre. E olha só, esse é um modzinho topzera que eu achei por aí, cara. Amalgaman Shatter. Organ Shatter. Mano, eles são dois em um, beleza? É... Mais 85% de dano crítico. Você vai critar toda vez e você vai dar mais 85, só nesse mod aqui. E mais 60% de velocidade de ataque carregado, mano. Da preparação do ataque carregado. Olha, eu vou contar pra você que quando você for ver agora a minha gameplay lá no Santuário de ataque pesado, mano, você vai achar que é o ataque normal. É muito rápido. É, tipo, é muito rápido, velho. Muito rápido, mano. Então, você vai ter um DPS desgraçado. Desgraçado. Não vai ficar perdendo tempo. Tipo, vão dizer que você tá lutando contra uns mobs aí, tá ligado? Tipo, vários bichos na fase. Você não tá focado só em matar um chefão. Você também quer usar ele na vida normal, né? No dia a dia aí da parada. Mano, essa aí é... Vai ser absurda. Você vai ficar... Oh, é absurdo. É absurdo de forte. É absurdo de forte. Eu achava que a War era forte, tá ligado? Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Fiz um vídeo aí da War aí, não sei. Pode ser, pode ser, não sei. E... Mas essa aqui, cara, é absurda, mano. É absurda. Você vai destruir. Agora, se liga na gameplayzinha. Vê o que você acha. E... E vamos nessa, mano. O bagulho é forte. Pode pegar o bicho mais forte aí do santuário. Pode pegar os bichos bolados, filho. Você vai dar um one shot neles. E também vai ter uma velocidade de ataque. Pra caso você precise aí sentar a facada em geral. O DPS é absurdo. Pronto. É isso aí. Vê o gameplay aí. Dá o like, galera, se vocês gostaram. Essas coisas e tal, certo? Se inscreve no canal que ajuda muito, cara. Isso ajuda muito. Beijo na bunda, cabeludo. É nóis. Tchau. 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 Tchau.